Oi meus amores, tudo bem? Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem sobre como eu lido com as críticas do YouTube. Primeiro eu preciso dizer que assim, até os 100 mil inscritos, todo mundo te ama. É sério, assim, demora um pouco pra chegarem os haters. Eu não sei como é hoje em dia, mas pelo menos na minha época as pessoas se juntavam no YouTube como comunidade mesmo, sabe? Na minha época sim, porque faz quase 5 anos que eu tô no YouTube. Ainda não tinha essa coisa do YouTuber ser tratado como uma figura, como um artista ou como uma atriz e aí essa pessoa pode ouvir o que ela quiser porque ela é uma figura pública. É muito engraçado isso, assim, é um dos maiores argumentos que as pessoas usam pra criticar o YouTuber, uma pessoa que se mostra na internet, que faz vídeos, fotos no Instagram, enfim, essas coisas é que é uma figura pública, tem que aguentar. Essa mesma galera que fala, ai, é figura pública, tem que aguentar o comentário, se não aguenta crítica, sai do YouTube. Essa mesma galera, se o YouTuber, que não é bom, não é certo, eu não estou defendendo isso, mas se o YouTuber age com soberba em algum momento e fala, ah, não é nada, não é ninguém, deu a cara no YouTube e ficou famoso e agora tá se achando, tipo, a mesma pessoa não tem medida, sabe? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ah, ela é figura pública, tem que aguentar as críticas, mas se a pessoa age como figura pública e famosa, ah, agora tá mentida, tá soberba, enfim. É complicado, mas a nossa profissão é muito incrível, é muito maravilhosa. A gente é rodeado de gente maravilhosa, que nos ama, que nos acompanha de verdade, fãs ou não, pessoas que acompanham a sua vida, enfim, leitores, amigas, tem de tudo nesse YouTube, nesse mundão todo. E eu acho que é sempre assim, sabe? Não tem como vir tudo limpo, tudo maravilhoso e tudo, é... sem sacrifícios ou sem dificuldades, é impossível. Então eu separei cinco coisas, assim, que me ajudam a lidar com as críticas, que talvez possa te ajudar a ir desse lado. Em outros assuntos, né, no cotidiano, talvez algumas coisas sejam meio específicas, assim, mas talvez não, talvez sirva pra alguma coisa, então vamos a elas. A primeira coisa que eu falo sempre, sempre, sempre que me perguntam como você lida com as críticas, como assim você só usa branco, nossa, que casa é essa, parece uma egômea. Já ouvi isso, já ouvi outras coisas um pouco piores até. E a primeira coisa que eu queria falar é, assim, ter convicção e saber quem você é. Quem você é, do que você gosta, do que você acredita. Todas essas coisas ajudam muito a você não deixar se abalar, sabe? Uma vez eu ouvi a Tássia falando que uma coisa que ela tem muito medo é de se desconstruir esse jeito dela de ser brincalhona, de gostar de coisa colorida. E as pessoas ficarem falando, nossa, você não é mais criança e tal. E ela diz que tinha medo disso, de perder isso, por causa das críticas. E, gente, na real, é muito fácil. É muito fácil você se perder e você acreditar no que as pessoas estão falando pra você, sendo que nem é uma verdade, sabe? É uma coisa construída na ideia da cabeça dela. Se você não tiver muito convicta e muito segura de quem você é, você pode cair nessa ladainha, nessa lábia. Então, assim, é real. Não tô falando como um exemplo, mas faça isso mesmo. Converse com você na frente do espelho. É meio louco, né? Esteja sozinha em casa de preferência. Mas converse com você, reafirmando quem você é, várias vezes, pra que isso não saiba da sua cabeça. Porque nós somos seres humanos totalmente influenciáveis. E a gente realmente precisa estar muito convicta em si e, no meu caso, em Deus, pra poder estar bem, pra receber esse tipo de crítica e não se deixar abalar. Uma outra coisa que também ajuda muito é você não se enfiar. Eu aprendi isso muito cedo no YouTube, mas dei várias mancadas também. Mas não se enfiar em assuntos que você não conhece, sabe? Tipo assim, bem no comecinho do canal, bem no comecinho, assim, eu tinha 10 vídeos, talvez. No máximo, eu falei de no e low pool, que uma asneira total, assim, eu não sabia do que eu tava falando. E eu falei, só que não tem cabimento. É óbvio que eu vou receber crítica sobre isso se eu não tiver convicção e se eu não tiver argumentos pra defender aquela ideia, entendeu? Então, assim, se meta a falar do que você conhece. Ou, no mínimo, do que você acredita. Que você tem uma convicção em você e argumento pra defender aquilo. Não que você vai entrar numa briga. Não, mas pra você mesmo, que você tem argumentos pra se proteger contra aquilo que a pessoa tá falando. Tem uma coisa que é muito... Nossa, eu quero fazer um vídeo só sobre esse assunto, mas eu gravei um vídeo com o Felipe Neto pro canal da Paramaker. Eu tava muito nervosa porque era o Felipe Neto, um canal gigante. Eu nem sei quantos mil inscritos eu tinha. Acho que não tinha nem 200 mil inscritos ainda. E, assim, eu tava numa fase que tinha recebido algumas críticas, tinha me envolvido em algumas polêmicas de ser negra ou não, do que eu me considerava. ou não, porque eu sempre me posicionei como negra. Quando eu tinha só o meu Facebook pessoal e a minha página no Instagram. E aí, no YouTube, eu comecei a receber algumas críticas, algumas coisas bem grosseiras, assim, em DM, no YouTube, enfim. Uma coisa que me marcou muito e foi bem nessa época que o cara falou assim, ah, tá falando de aceitação de cabelo e a cor da sua pele. Quando você vai aceitar, nunca vi uma negra branca desse jeito. Tipo assim, você não é negra, sabe? Se coloca no seu lugar. E eu ouvi isso muitas, 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 muitas vezes. É uma coisa polêmica. Tipo, quem é muito negra, fala pra mim, você não é negra. E quem é clarinha, fala você é negra. Ele me perguntou, o que você se considera? Aí eu pensei, no momento eu fiquei muito nervosa, muito, muito nervosa. E eu pensei e respondi, parda. Porque no momento, o que que eu raciocinei? Quem é negro não vai se sentir ofendido. E quem me considera negra também não vai se sentir ofendido. Porque pardo é uma classificação de negro, certo? Mas pardo não existe, não, não, não. Eu não sabia nada disso. Foi totalmente inocente a minha declaração. E eu fiquei com medo. Eu tentei ficar em cima do muro, sabe? E até é engraçado ouvir isso falar de mim. Uma pessoa que fala de autoaceitação, de autoconhecimento. Mas eu tava muito envolvida nisso. E eu recebi muitas críticas. E eu pago por isso até hoje, assim. Em alguns comentários, de Ah, mas você nem se considera negra. Você não é negra. Ou então, você é negra sim. Como assim você não se assume? E é muito ruim. De verdade, assim. É uma coisa, assim, que eu voltaria no tempo e falaria diferente. Eu me posicionaria falando realmente no que eu acredito. E eu sou negra. Eu tenho todos os traços. Eu tenho cabelo. Ai, lá vai eu receber julgamento no vídeo de como receber crítica. Aí você faz um vídeo novo. Tipo, como receber crítica nos vídeos que... Crítica. Mas foi só um desabafo. Foi um momento do desabafo aqui. Mas é isso. Ter convicção sobre o que falar. Porque senão você pode se arrepender. Como é o que acontece comigo. Como é o que aconteceu comigo. E aí fica mais difícil, sabe? Você lidar com aquelas críticas. Porque você lê um comentário. Por mais baixo que ele seja. Você fala. Putz, eu podia ter evitado esse. Entendeu? É isso. Uma outra coisa que faz muita diferença. É não ler crítica em TPM. Se o vídeo é mais polêmicozinho, assim. Porque geralmente eu sei quando as pessoas vão se incomodar com o vídeo. Não é sempre. E as vezes eu posto uma coisa e eu fico tipo... Sério? Sério que deu B.O. isso? E assim, eu tenho que ter consciência. Pô, tô de TPM. Eu não vou ler comentário. Porque eu vou ficar muito mais na bad. Ah, não orei hoje. Não vou ler comentário negativo. Porque eu vou ficar muito pior. Entendeu? Eu tenho que ter consciência do meu estado emocional e espiritual. Porque eu acho que as duas coisas andam juntas, assim. Se eu não estiver bem espiritualmente, dificilmente eu vou estar bem emocionalmente. Então, no meu caso, as coisas andam juntas, assim. Eu só leio comentário quando eu sei que eu tô bem. Eu tô preparada. Mesmo quando eu tô bem e, assim, eu vejo um comentário que já começa meio ofensivo. E geralmente crítica não é um comentáriozinho curtinho, não. A pessoa faz um texto, gasta cinco minutos da vida dela pra acabar com você. E ela quer. Ela está usando... Como diz a Evelyn. Ela fez um vídeo recentemente falando... Ela tá sendo usada pelo capeta pra falar aquilo pra você. E é real. Eu acredito muito nisso também. Tinhoso! O satanás! O cramunhão! Esse aí usa muitas formas pra poder tentar atingir a gente, sabe? Não só a minha, a você também. Que não é uma figura pública. Ou, enfim, só tem uma conta no Instagram aberta. E de vez em quando algumas pessoas são más com você. Mas, é... Eu acredito muito nisso. Então, assim, se eu vejo que a pessoa tá querendo me fazer mal, eu nem passo da primeira linha. Sério! Sério! Não passo da primeira linha. E eu acho que essa é uma dica também. Não... Não... Não se envolver. Não se engajar. Ah, se começa mal, vai terminar mal. Entendeu? Então, nem lê. Mas, por outro lado, existem críticas que melhoram a gente. Sim! Existem! E eu sou muito a favor delas. Eu recebo sempre DMs ou inbox de comentários que falam assim... Ai, você podia melhorar nisso. Ai, eu te adoro. Você é incrível. Eu entendo que você tá trabalhando muito. Mas, a gente tá sentindo falta desse conteúdo. Enfim. Isso é crítica que te melhora. É uma pessoa que realmente gosta de você. E ela não tá querendo aparecer através da sua deficiência. A sua deficiência é no ponto de vista dela, né? Mas, no que ela acha que você deve melhorar. Não é uma pessoa que tá querendo o seu mal. É uma pessoa que realmente tá querendo o seu bem. Então, a gente também tem que dar atenção a esse tipo de pessoa e a esse tipo de comentário. Mas, também ter uma noção, sabe? O jeito que a pessoa escreve é nítido. O que ela quer levar a você. É meio natural. A energia que você recebe quando você lê esse tipo de comentário. Se a energia é boa e o comentário não é tão bom assim, incomoda. Mas, você tem que levar pra você aprender a levar as críticas como lições. Então, críticas que realmente te levam a pensar, sabe? E esse tipo de pessoa é raro. Mas, existe. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Podem deixar os seus comentários aqui embaixo. As suas críticas construtivas de verdade. Tá? Me sigam nas redes sociais. São todas Raiz Anicasso. E se inscrevam no canal pra muito mais novidades. Se você quer receber todas as notificações, você tem que ativar no sininho que tem aqui. Ativar pra receber no seu e-mail e no seu celular. Aí você não vai perder nenhum vídeo. Tá bom? Espero que a gente possa ficar cada vez mais juntinho. Beijo. Tchau.